Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Sua Beleza dessa semana. Eu estou muito feliz por estar com você. A nossa dica de hoje é super especial. Ainda estamos no começo do ano, você ainda com certeza está se lembrando das promessas que fez lá antes de começar, antes de 1º de janeiro. Uma delas provavelmente foi, esse ano eu vou fazer exercícios, esse ano eu vou me alimentar mais saudável, esse ano eu vou começar a perder uns quilinhos. Provavelmente uma dessas três está aí. E uma delas a gente vai falar sobre isso hoje, que é como começar a emagrecer. Mas mais do que falar para você, coma isso, não coma aquilo, tantas calorias, são as dicas para começar a pensar, começar a emagrecer. A minha primeira dica é, entenda o que te motiva. Por que você fez aquela promessa há um mês, um pouquinho mais atrás, há dois meses, há quanto tempo quer que seja atrás? O que foi que te motivou a querer emagrecer? Será que você está pensando em viver com mais saúde? Será que você está pensando em ter um corpo mais harmonioso? Entrar naquele vestido que já não te serve mais, naquela roupa que está um pouquinho apertada, não cai tão bem? Ou você está pensando nisso porque você quer contentar alguma pessoa que não está satisfeita, que reclamou de você? Você quer mostrar que você é capaz, que alguém, você acha que alguém não acredita mais em você? Entender o que te motiva é o primeiro passo para que você consiga sucesso nessa jornada. A segunda dica que eu tenho para você é para que você alimente não somente a sua boca e o seu sistema digestivo, mas alimente o seu cérebro. Porque o estar feliz, o alimentar-se, todo prazer, porque não é só nutrição, alimentar-se tem muito a ver com contentar a nossa mente, contentar a nossa autoestima, é o momento em que a gente está com a família, é muito feliz. Então, você precisa aprender a contentar o seu cérebro de outras formas. Você precisa encontrar prazeres em outras coisas que não são só comer. É muito bom comer, é muito bom estar com a família, mas você precisa aprender a encontrar outros prazeres. Aí eu ainda tenho uma terceira dica que é super importante. Eu quero te sugerir que você anote, anote tudo aquilo que você consumir durante um dia. Você já viu aquelas pessoas, consultores de investimentos, consultores financeiros que sempre dão a dica? Anota tudo o que você gasta? Olha, comprei um chiclete, anotou lá. Comprei uma caixa de fósforo, anota até as mínimas coisas. A minha dica pra você é exatamente essa. Comece a anotar, porque se você não faz um planejamento, dificilmente você vai saber onde você pode cortar. Ah, olha, eu tomei tantos copos de água de manhã, eu comi... Seja específica. Esse tanto de arroz, peguei tantas batatas, peguei tanto de salada e até as besteirinhas. Comi um chocolate essa hora, comi tal fruta. Aí quando você olha ao longo do dia, você ou um profissional de saúde pode te ajudar a planejar melhor. Você tem que entender, que é a minha quarta dica de hoje, que não existe milagre. Não aposte em dietas milagrosas pra começar a emagrecer. Porque isso, além de não funcionar, isso pode ser prejudicial à sua saúde. Não adianta. Essa coisa do emagrecimento é assim, não adianta você pensar que a forma como você vive, que te levou a ter um aumento de peso, a ficar do jeito que você não está satisfeito, não adianta você pensar que vai viver por um, dois, três ou seis meses, que seja, de uma outra forma e depois vai voltar a viver como você vive hoje e não vai colher o mesmo resultado. Se a gente planta banana, não vai colher laranja. Essa parece óbvio, mas no dia a dia, às vezes a gente pensa, ah, vou fazer uma dieta sem carboidrato, vou comer só proteína, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Não, a fórmula pra que você consiga emagrecer e com saúde é mudar a sua cabeça, é mudar a sua vida. Não aposte em dietas milagrosas e entenda que é um processo que é lento, o processo de aprender a viver melhor. Um prazer falar com você e até a próxima!